Olá, segundo ano! Agora a nossa última atividade do dia será de matemática e essa atividade será feita através dos recursos digitais na plataforma do NUI. Atividades extras, faremos a de triângulo e depois nós faremos as atividades extras círculo. Exercício 1, analise a sequência de figuras e complete a frase. Então, vamos fazer essa análise juntos, tá bem? Então, a sequência é retângulo laranja, quadrado laranja, triângulo laranja. Retângulo verde, quadrado verde, triângulo verde. Retângulo azul, quadrado azul. A próxima figura dessa sequência será um de que cor? Então, vocês vão colocar qual será a próxima figura e qual cor ela vai ter. No exercício 2, observe o coelho que Jonas montou com todas as peças do seu quebra-cabeça. Então, olhem só que legal, o coelho que ele montou. Ele utilizou algumas formas geométricas aí. Observaram, já identificaram quais são essas formas geométricas? Então, respondam, quantas peças triangulares há no quebra-cabeça de Jonas? Então, contem a quantidade de triângulos e respondam. No exercício 3, cada criança está observando um objeto que se parece com uma figura geométrica não plana. Então, nós temos a Juliana, o Thales e o Caio. O Caio é o de boné amarelo, o Thales é o do meio e a Juliana é a única menina. A vista de quais crianças tem a forma de um triângulo? Então, Juliana está olhando para um cone. É uma figura geométrica não plana. Thales está olhando para uma pirâmide. E Caio para um cubo. Então, respondam. A vista de quais crianças tem a forma de um triângulo? A Juliana está enxergando um triângulo, o Thales ou o Caio. Assinalem com um X. Agora, nós vamos acessar atividades extras nos recursos digitais. No exercício 1, marque com um X os desenhos em que aparecem círculos. Vocês vão observar cada um dos desenhos, são três desenhos. E marcar o X onde vocês encontrarem um círculo. Tá bem, turminha? Agora, no caderno de matemática, eu vou pedir a vocês que façam o cabeçalho. E façam um desenho com as formas geométricas planas, triângulo e círculo. Caprichem, que eu quero ver esse desenho bem bonito. No retorno das aulas, tá bem? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.